Oi gente, hoje eu vim dar uma dica sobre a boa drenagem no vaso das orquídeas terrestres As orquídeas terrestres não é diferente das outras orquídeas, elas precisam de uma boa drenagem Tem gente que acha que porque a orquídea está na terra é diferente das demais orquídeas E não, a orquídea terrestre precisa de uma boa drenagem Tem muita gente que está tendo dificuldade em saber Ah, eu planto, eu faço lá o substrato para a orquídea terrestre Como que eu sei que a drenagem da terra está boa, tá? Então eu vim passar essa dica aqui para vocês, gente É muito fácil, você fez a sua mistura lá E quando você vai regar a tua orquídea, você joga a água A água tem que desaparecer instantaneamente A água não pode, olha só gente, eu vou jogar a aguinha aqui Ela desaparece instantaneamente E essa terra já está molhada E mesmo assim, você joga a água e a água desaparece instantaneamente Isso quer dizer que tem uma ótima drenagem Se você jogar a aguinha lá, tá? E a aguinha fica ali fazendo uma horinha para descer e aquela coisa toda A drenagem não está boa, dá um jeito de trocar a sua terra, tá? Uma dica boa para que essa drenagem fique perfeita Você pode misturar um pouco de areia na terra que você usar para colocar a sua orquídea, tá? Vamos supor, você vai usar três Vamos supor que você use três vasinhos desse aqui de terra Para colocar esse vaso Coloca um de areia Areia lavada, tá gente? Porque muitas vezes essa areia que a gente usa, eu uso areia de obra mesmo Mas é bom você dar uma lavadinha Porque às vezes ela vem com argila E a argila misturada na areia, ela vai ficar compactada Aí você bota a areia para dar mar para o soro ficar mais aerado E vai acontecer ao contrário Se tiver argila, ele vai compactar e não vai deixar a água passar E isso vai atrapalhar no desenvolvimento da planta Porque a planta precisa de uma boa drenagem, tá? Para a terra só ficar úmida O excesso da água passa E a terra fica ali só na umidade que a planta precisa Eu estou usando essa orquídea grapete de exemplo Porque ela é uma espécie de orquídea que precisa bastante de um solo bem drenado para se desenvolver O pessoal que me segue aí já conhece a minha grapete Eu tirei bastante muda dela Ela está aqui se recuperando agora Que eu gosto que ela fica bem torcerada, bem bonita Para dar bastante haste de flor Outra coisa também, gente Alguém me disse que lá na página Que deixou de comprar uma grapete Porque reparou que a grapete estava com uns bulbos gordinhos E ela viu no meu canal que a minha não tinha bulbos gordinhos Ela ficou com medo de comprar Então eu vou mostrar aqui, gente Que a grapete tem bulbos gordinhos sim Aqui, ó Eu dei uma descascadinha nele Para você ver Porque geralmente eles não ficam expostos, né? Eles ficam assim, bem cobertos Aqui com as palhazinhas, ó Então você não vê Mas se você der uma descascadinha no... Olha aqui que bonitinho, olha Que bulbos gordinhos, ó Verdinho, né? Saudável Então Para você que achou que a grapete não tem bulbos Ela tem bulbos gordinhos sim, bonitinho Tá bom, gente? Isso aí é uma dica que eu... Que eu acho que vai ajudar muita gente Que muita gente está perdendo a grapete Dizendo que ela vem apodrecendo lá das raízes E apodrecem as folhas, né? E acaba perdendo a planta Então muitas vezes é esse detalhe A drenagem está da terra do seu... Da sua planta Uma boa drenagem A planta se desenvolve muito bem Tá bom? É... E outra coisa também Você pode misturar areia E uma dica mais assim Para você não errar mesmo na drenagem do vaso Coloca aqui Uns duas ou três... Uns dois ou três dedos de brita Ou carvão Ou sei lá o que você queira usar Para fazer o dreno Mas faz um dreno Bem... Bem espesso Para que... A drenagem possa ser mais perfeita ainda Tá? Quanto maior a camada de... De dreno que você colocar aqui De pedra para fazer a drenagem Quanto maior for Aqui deve ter uns dois, três dedos aqui Porque eu capricho na drenagem Quando eu vou plantar uma planta de terra Isso não vale só para a orquídea não Para qualquer outro tipo de planta Que você for colocar em vaso Capricha no que você for colocar Para drenar a sua planta Pode ser o que você gostar aí Brita, carvão Outras coisas aí Muita gente usa muita coisa para fazer o dreno Mas o importante é que esse dreno Fique bem caprichado E esse tipo de dica gente Serve para orquídea bambu Para cirtopódio Tá? Bem... O dreno bem caprichadinho A orquídea se desenvolve bem Tá bom gente? Era isso que eu queria mostrar para você Tá? Se você gostou Dá um joinha aqui nesse vídeo Se não é inscrito Se inscreve aqui no meu canal E beijo!